Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do 7day to die. E nesse episódio aqui a gente vai continuar coletando as nossas pedras aqui para a gente conseguir fazer aí o cimento, né? Beleza? Beleza. Bom, o Counter também disse aí que eu dei informação errada com relação à árvore, né? Se ela cair na sua cabeça você não acontece nada. Antigamente, né? Antigamente acontecia alguma coisa, né? É meio lógico, né? Em que se você estivesse cortando a árvore e ela caísse na sua cabeça você ia falecer, né? Mas ele disse que de fato isso não acontece mais, né? Se cair na sua cabeça não acontece nada. Porém, se cair na cabeça dos zumbis, aí sim eles morrem, né? Então, é isso aí. Fica a dica aí, né? Para o pessoal também e também para mim, né? Que eu nunca deixei a árvore que era na minha cabeça, né? Também não nesse patch, né? Nessa versão. Mas meu nariz tá terrível. E, né? Também fica para meu conhecimento, né? Beleza, valeu, Counter. Aí um salve para você também, de novo, né? Por estar ajudando aí com as informações aí do jogo, né? Melhorando o jogo no mundo, né? É isso aí, então. Bom, vamos coletar aqui algumas pedrinhas. A gente vai pegar bastante coisa aqui. E com relação a Blunderbuss, né? Na horda, ela é bem desnecessária. Por quê? Porque ela é muito lenta. Ela é muito lenta para recarregar, né? Então eu acho que não seria a melhor coisa que vocês poderiam fazer, né? Usar a Blunderbuss no meio da horda, né? Ela é simplesmente terrível. Demora muito para você atirar isso aqui. Né? Então, eu sugiro que vocês fazerem o mesmo design aí que a gente já fez aqui da base, né? Simplesmente para te proteger, né? Só que no caso a gente devia ter feito mais coisas ainda aqui. É por esse motivo que a gente está pegando mais pedras, né? Porque a gente precisa cercar, na verdade, a nossa casa, né? Não adianta a gente só fortificar um lado e deixar o resto podre, né? Por quê? Porque os zumbis, eles simplesmente vão falar Beleza, qual que é o caminho mais fácil para chegar nele? Essa parede com 500 blocos de concreto ou aquela parede com 2 blocos de madeira? Obviamente é a parede com 2 blocos de madeira. E o que eles fazem? Eles vão para os blocos de madeira e chegam por trás, né? Entendeu? E quebram a nossa defesa inteira. Ou seja, não vai adiantar nada a gente montar aquela parte da frente, né? Mas não tem problema. A gente está pegando pedra aqui. Vamos coletar bastante. Bastante pedrinhas aqui. Para a gente conseguir fazer o nosso concreto, né? O que o concreto vocês também podem fazer aqui, ó. O concreto mix aqui, ó. Sem o menor problema, tá? Se porém vocês, na verdade, só precisam daquele semente mixer, né? Na verdade. Só para você fazer a areia, né? Porque até então, se você for aqui, a gente for aqui, né? A gente pega a areia infinita ali, né? Então, fica a dica aí também, né? Na verdade, você, né? Resumindo, não precisa disso. Você precisa da habilidade, né? Para você poder fazer o... O cimento, né? Que é ter o quê? Acho que é ter 40 de construta, né? Se não me engano. É, deve ser. É, tanto que o estilo é 40... É, não. É 30, então. 30 de construta. Exato. Aí sim que você vai conseguir fazer, né? O seu mixador de cimento também, assim como fazer o cimento em si. Vamos coletar mais esse pedacinho aqui. Beleza, acredito que seja tranquilo. Porque eu não vou deixar as coisas mal quebradas. Vamos pular para cá. Deixa eu ir pelo lado aqui, mesmo fácil, né? Quebrar esse cantinho aqui, porque eu quero, mas eu vou vontade de quebrar o cantinho. Beleza. Nossa habilidade de Gunsmithing é 72. Tranquilo, estamos melhorando a nossa habilidade de Gunsmithing, né? Tranquilo. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, então. Tem bastante pedra aqui. Tem 1.500, né? 1.042 na verdade. Vamos pegar isso aqui. Isso. Vamos fazer 700. Ah... É... Concrete Mix, né? Beleza. Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui. Ah... Acredito que não tenha muita coisa, né? Tá. A gente pode deixar isso aqui carregando com Clay e Iron, né? A gente vai usar de qualquer forma. Eu vou dropar isso. Vou guardar, na verdade, né? Isso. Guardar aquilo. Isso aqui. Não sei se eu vou jogar fora aqui. Não precisa ficar no meu inventário. Eu vou deixar isso daqui aqui. As pedrinhas a gente pode deixar aqui. Vou guardar isso. O que mais? O que mais? Isso aqui, né? Eu sei que vocês viram. Beleza. Hum... A gente... Isso aqui a gente pode ficar na nossa mão até. Por quê? Porque a gente vai... O ferro, né? Estou querendo dizer. Porque a gente vai deixar aqui, ó. Deixar uma... Uma... Não uma grande quantidade, né? Mas deixar uma quantidade boa e suficiente ali para a borda, né? Porque a gente vai reparar bastante disso. Por quê? Ferro. Porque tem aqui a... Esses... Espetos aí, né? Beleza. Vamos ver o que mais. A gente pode ir coletando isso aqui já. E já dando uma trabalhada lá fora, né? Deixa eu esperar fazer mais dois. A gente já pode mexer com mais blocos, né? A gente tem aqui os blocos de concreto. E não, você não... Se você cair daqui de cima, você não vai quebrar a perna. Por quê? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis blocos é o suficiente para você não se matar, né? Não quebrar suas pernas e quebrar tudo quando você cair no chão. Né? Ou seja, a partir do sétimo, aí sim você começa a se quebrar. Beleza? Beleza. Mas, né? Se você tiver a perna quebrada já e você cair de... Acho que é de três ou quatro andares. Né? De três ou quatro blocos. Aí você vai se estupear inteiro. Porque se o boneco já vai estar quebrado e você vai querer quebrar ele ainda mais, né? Vamos quebrar isso aqui. Se lembra, né? Tirem essa... Essas janelinhas aí primeiro, né? Porque se você quebrar o bloco de trás, o que tá apoiado ali vai cair. Ou seja, Essas janelinhas, elas vão cair nos espetos e vão... Quebrar os espetos inteiros, né? Ou seja, todos esses quatro... Ah... É... Upgrades que a gente fez, né? O 1 de madeira e 3 de ferro. Não vão servir pra nada. E tem uma tocha flutuando ali. Beleza. Broken Physics. Não tem problema, não vamos reclamar de um jogo de Alpha, né? Tá em Alpha, né? Que é o último, beleza. Vamos coletar mais aqui. Na verdade, a gente tem que bloquear... Ah... Essa parte aqui, né? A gente pode... Peraí, eu vi uma porta... A gente pode até fazer isso, na verdade, que eu acho que seria interessante. Pelo menos por enquanto, né? Cadê? Ah... Podia jurar que tinha... Aqui. E a gente já vai pegar essa aqui, que vai dar 90 ali. Não dá pra fazer mais nove blocos. Passei reto ali. A gente pode fazer de fora também, né? De dentro, aliás, né? Também. Mas eu não sei o que eu prefiro fazer por fora. Vou deixar aqui, que a gente tem esse espacinho pra andar aqui, porque não muda em nada, né? Mas enfim. E eu não sei o que os zumbis desse jogo tem, que eles têm uma aflição por porta. Eles não podem ver as portas, que eles vão bater nas portas, né? Ou seja, colocando aquela porta ali, na verdade, você tá mais se sacrificando, né? Porque os zumbis vão bater na porta. Tem alguma coisa na programação deles, que eu acho que eles vão bater nas portas. Então, se você puder evitar as portas, evitem ao máximo. Não tinha como eu não aficar ali, né? Não tem problema também. E sim, os zumbis batem até o andar lá em cima. Por isso que, geralmente, quando você for fazer a sua construção, você tem que fazer ela com seis blocos de altura, tá? Porque eles conseguem chegar até o sexto bloco, realmente, tá? Então, você tem que melhorar a casa inteira. Abaixo desses seis blocos. E é por isso que eu construo lá fora, entendeu? Eu não gosto de ficar correndo pra lá e pra cá. Apesar que a gente pode vir aqui e quebrar isso aqui, né? A gente pode fazer o seguinte também. Eu posso fazer um machado novo, né? Por que não? Isso aqui já tá uma porcaria, já. Aqui. Ah, isso aqui é o outro. Beleza. Vamos fazer dez logo. E aí a gente aproveita e já faz uma picareta nova, né? Vamos mexendo lá embaixo ainda, né? A gente pode fazer até isso aqui, ó. Na verdade. E aí a gente já vê esse bloco aqui do lado. Eu já ia fazer isso, né? Mas a gente fica com um corredor, né? Não precisa ficar com aquele bloco ali sobrando. Chato. E já quebra aqui, ó. Isso aqui não vai despencar na cabeça, né? Por quê? Porque... Lembrando que a gente tá com esses blocos aqui atrás de apoio. Só que como ele tá secando o cimento, não se esqueçam que o bloco quando tá secando, ele não é... Ele não tá com as físicas ainda 100%, né? Ele tá com a força, né? Com a resistência do... É... Do cimento normal. Enquanto ele seca. Agora, com esse bloco aqui, já o cimento endurecido, né? Cimento mais forte. Aí sim ele já tá com uma durabilidade, né? Uma força. Uma resistência melhor, né? Aí sim você pode construir em volta, né? E acabou. Vamos lá. Pegar mais lá em cima. Mas eu geralmente não coloco nem a parte de cima ali, porque... Não sei. Eu vou vir pra cá. Ai meu Deus. Temos mais um. Temos duas? Agora ela gritou. Agora que vai vir. E sim. A partir de agora, vamos começar a spawnar os Screamers, né? E a gente vai usar o Blunderbuzz agora. Vocês podem ver que era uma porcaria. De fato, eu empiei a arma na cara do bicho. Olha só. Tudo bem que esse grandão aí já é considerado um mini-boss, né? Ah, esse aqui foi com tiro. E olha, ele trocou... O Rony, né? Legal. É, mel, né? Podem ver, olha. Que eu empiei a arma na cara do zumbi e mesmo assim ele não morre. Ou seja, ela não é boa. Olha, eu tô com tiro. Não, você esqueceu que a gente tinha acabado de dar dois? Né? Foi com três esse aí. Esse aí foi com um. Os outros foram com mais. Legal. E não tem mais nada aqui perto. Por quê? Porque eu abaixei e ninguém tá me vendo. Mas se vocês olharem no script ali em cima, né? Vocês podem ver aqui. Ele spawnou um, dois, três zumbis. Quatro, na verdade. Foram quatro mortos ali atrás, né? Beleza. Mas vocês viram que isso aqui faz um barulhão, né? E que demora pra caramba pra ele recarregar essa budega aqui. Ou seja, naquela, na hora do susto, né? Digamos assim. Você não vai ter muita... É... Muito jeito de sair, né? De se livrar ali. Porque ele vai demorar três séculos pra carregar a arma, né? Vamos deixar ele fazendo mais aqui disso aqui, né? Vou jogar isso. E isso daqui. Na verdade, ele pode até ficar com isso aqui. E aí eu vou lá e já faço mais, né? Beleza. Agora sim. Eu vou guardar... Vou dumpar tudo isso aqui logo. Eu nem tô mais sabendo que caixa que tá em o quê aqui. Beleza. Vamos comer uma carninha aqui. Ah, e peguem os ovos que vocês virem aí, né? Nos bird nesters, né? Que nem isso aqui. Peguem os ovos. Coletem bastante, tá? É bem útil. Mesmo que eles dão um bônus... Um excelente bônus, diga-se de passagem. Para a... É... Wellness, né? Vou botar quatro ali. Tem mais algum ovo aqui? Provavelmente não, né? Então a gente já pode deixar de volta. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o ovo aqui, né? Enquanto ele cozinha tudo ali, a gente vai... É... Mexendo aqui com os itens, né? A gente pode até fazer uns repair kits com esse óleo aqui. Vamos ver se dá certo. Repair kit. Precisa de forja de armo. Vamos deixar então os forja de armo. Uns 50 mesmo. Ah, bem apelão mesmo. Ah, tá. A gente pode pegar aqui. E fazer um... Nex. Vou cancelar isso. Vou cancelar isso. Ele vai fazer aqui. E a gente vai... Fazer a picareta e... Ahn... Vamos deixar aí, né? Ele já fez os ovos já. Legal. Vamos guardar isso. Eu vou comer esse aqui. Mas vocês podem ver que... É... Dá um de Wellness, né? Muito bom. Beleza. Ahn... Não, quero... Mexer. Estou dentro da... Agora vai. Tranquilo. A gente pode guardar essa pólvora aqui. Que a gente não vai usar. Pelo menos por enquanto. A gente vai pegar mais aqui. E vamos melhorando... Ainda mais. As nossas forças. Nossa fortaleza. Pode dar Scrap nisso aqui. Isso aqui já está terminando. A gente vai dar Scrap nisso aqui também. E... Acredito que... Acredito que... Só esses... Esses pontinhos aí já está bom, né? A gente tem quantos aqui. Vamos guardar um pouquinho de ferro. Vou guardar um pouquinho de ferro aqui. Não desataco muito. Pelo menos não por enquanto, né? A gente pode até ficar com algumas pílulas. Mas... A gente vai fazer o que? Vamos deixar as pílulas aqui embaixo. Que pode ser que dê algum problema, né? O óleo a gente pode deixar aqui também. Não tem problema. Pedra a gente pode deixar aqui. Não. Vamos levar aqui. Isso aqui a gente pode deixar aqui definitivamente. Isso aqui também. Vamos deixar aí algumas coisas, né? Não precisa ficar levando 500 coisas. Por quê? Porque a gente já está... A gente está apenas arrumando aqui as coisas, né? E... Vamos arrumar isso aqui. Com o martelo, né? Repara 300 de dano por batida de martelo assim, né? Então vocês podem deixar... Quebrar... Assim que chegar a 700, aí vocês arrumem, né? Porque você não gasta tanto... Ué? Ué? Porque aí vocês não gastam tanto ferro, né? Aliás, né? Vocês não gastam tanto... É, exatamente. Ferro. Vamos arrumar as paredes aqui. Eles entenderam, né? Por que a gente está fazendo isso, né? Para com que eles simplesmente não... Deem uma surpresa na gente, né? Ao invés de eles irem... Dependeram do lado que eles vierem, né? Eles simplesmente não dão a volta na gente, né? E... Quebram com o nosso dia, né? Mining 82. A gente pode ver que a gente está quebrando agora com o hit aqui já a boa parte dos objetos. E olha lá, uma... Tocha voadora. Tô colocando os bloquinhos finais aqui. Tão mais onze... Nem precisa melhorar a parte de baixo, direito, né? Porque eles vão ficar batendo mais nas de cima. Se eles forem, batem alguma coisa, né? Mas beleza. Aqui está quebrado, semi-quebrado, parece. Esse lado inteiro, na verdade, é que vai ser o problema, né? Se eles vierem desse lado aqui, eles vão quebrar tudo aqui. E eu estou com medo desse lado aí, principalmente, né? Não sei. Ah, eu também... Vocês viram que eu coloquei isso aqui no boomstick, né? Na verdade, ele aumenta o dano da arma, né? E se vocês quiserem também aumentar no level de doze, né? Vocês podem usar isso aqui. Como vocês podem ver... A gente ganha já um pouquinho. A habilidade de doze nesse jogo, de shotgun, né? Eu acho que está um pouquinho balanceado, né? Porque, de fato, a gente usa isso aqui e a gente ganha habilidade. Eu dei o quê? Oito tiros e olha como subiu. Se eu pego a pistola, eu dou oito tiros, não sobe nem um por cento disso aqui. A pistola e os fuzis estão totalmente desbalanceados. Então, o time está feio. Está feio. Não está normal, não. Mas está bem feio. 80 ali, logo. E que mais? A gente pode fazer o... O negócio aqui, né? O repair kit, se não me engano. Repair kit. A gente deixou lá embaixo, né? A gente já tem os forja de iron, oil, cloth. A gente pega daqui, se não me engano. Aqui, exatamente. Beleza. Ah, e como vocês quiserem fazer cola para você fazer a duct tape, etc. A cola você faz aqui, tá? Glue de cola. Beleza? Aí, a pista do osso. Por isso que eu falei para vocês desde o começo, para vocês pegarem o osso, né? E bola do water, que é a água normal que a gente tem aqui, guardada, né? Ah, mas como é que eu faço para pegar vidro? Eu acredito que tudo que eu já disse para vocês como é que pega vidro, mas caso não tenha falado. No caso, né? Tem bastante areia aqui. Vocês pegam essa areia e jogam aqui na furnalha. Aí vocês deixam aqui e ele faz glass aqui, né? Que é vidro. E aí vocês podem fazer os jarros de vidro, né? Vocês pegam isso, vão aí no lugar onde tem água, aqui, por exemplo, ou até mesmo aqui do lado, que é muito mais fácil, né? E vocês reparem aí as coisas, né? Beleza. E também, caso vocês queiram saber o que eu vou fazer aqui, obviamente, né? Para a gente ganhar gunsmithing, né? Quando a gente grafita uma coisa para nós mesmos, para o nosso personagem estar fazendo, a gente ganha skill. Se a gente deixar isso aqui, fazer o sement mixer aqui, a gente não vai ganhar nada. Mas se a gente tiver com o menu aberto, a gente vai ganhar. Por quê? Seria considerado como se eu estivesse fazendo esse serviço. Beleza. Tem mais que a gente precisar aqui mesmo, né? A gente tem mais duct tape. A gente tem mais duct tape? Eu acho que não. Mas a gente poderia refazer, né? A água ali, aquele processo que eu falei para vocês, né? Sem o menor problema. Mas eu acredito que a gente não tenha mais nada. Bem, não tem problema. Portanto, nós vamos guardar isso daqui tudo. Eu vou jogar ali mesmo. Não ligo. Vai ficar ali. Beleza. Vamos fazer só mais uma coisinha aqui. Estou com essa areia na mão aqui. Já está quase as 10 horas. E como vocês sabem, as 10 horas eu vou fazer um episódio separado aí, né? Por quê? Porque fica muito pesado mesmo os arquivos da hora. Porque são muitas coisas. É muita coisa que tem que fazer. É muita coisa que tem que gravar e prestar atenção. E para não correr nenhum problema, né? Não perder também os arquivos e algumas coisas. Eu gravo essa parte separado também. Para dar um destaque para vocês, né? Caso vocês queiram saber. Vocês estão vindo bastante gente nova no canal aí. Caso vocês queiram saber como faz para sobreviver na horda. Vocês apenas cliquem no vídeo com relação a sobreviver a hordas, né? Mas de preferência aí, né? Seria interessante vocês verem desde o começo, né? Que aí vocês saberiam de fato o que fazer. O que craftar. O que não craftar, né? O que atitude tomar. O que atitude não tomar. E afins, né? Vamos coletar mais algumas pedrinhas aqui. E a gente daqui a pouco já está quase quebrando tudo com um hit, né? Ah, e tem mais uma coisa também. Já devo ter dito, né? Para vocês, né? Mas lá vai, né? A chest que a gente deixou ali embaixo, na horda. Naquele nosso cantinho ali. Essa chest, na verdade, é para a gente coletar os itens dos monstros, né? E a gente jogar lá, caso o inventário fique cheio. Por quê? Porque vai vir bastante bicho, né? Vai vir bastante coisa. E eu não disse, eu não lembro se eu falei para vocês. Mas eu coloquei na descrição do primeiro vídeo. E pelo menos dos três primeiros, eu lembro que eu tinha colocado. Com relação às dificuldades e tudo, né? Com relação ao jogo. O jogo está no modo Warrior, né? É uma acima do normal, tá? E o spawn está no hard, se não me engano, né? É o padrão, né? O default está. Acho que é mais 100% se não me engano. Mas, assim que vier o Alpha 15, galera. Nossa, o voz está falhando já. Assim que vier o Alpha 15, galera. Eu vou tentar fazer uma campanha que vai ser bem dificultosa, né? Por quê? Porque eu mesmo também quero um pouco de desafio. Eu sei que, se você for olhar uma dificuldade mais difícil, né? Digamos assim, do jogo. É chato. O jogo acaba ficando chato. Por quê? Porque os bichos, eles viram... Você pode ter 500 fios neles que não vai acontecer nada. Tipo, eles não vão sentir nada. Sabe? Eu acho que fica muito sem graça, na verdade, o jogo. Eu quero saber que eu estou atirando em alguém. Eu quero saber que ele está sentindo alguma coisa, sabe? Eu quero saber que o monstro está levando dano, sabe? Ele está indo para trás. Ele está levando stun, sabe? Ele está acontecendo alguma coisa com ele. Agora, se eu ficar dando 500 tiros no bicho, não vai acontecer nada. Vai ficar muito chato, sabe? É isso. Só por isso. Porque eu não... Talvez, né? Não faça um jogo aí com dificuldade no máximo. E com um spawn no máximo, né? Só por isso. Porque senão, como eu estava dizendo, né? Senão vai ficar muito chato. De se ver, né? E de se jogar também, né? Claro. Beleza. Vamos deixar aqui fazer. Dá para fazer mais 61. Isso é um 4. Não é um 1. Beleza. A gente pode até fazer o seguinte aqui agora. Faz isso aqui. E a gente pode dar bastante de concreto também. Para a gente reparar a nossa parede lá embaixo, né? Porque eles podem ter certeza que, se der tudo certo, né? Eles vão ir lá bater na parede, né? Vão lá dar um... Dar um toque-toque. E a gente deixa aqui o concrete. Fazer mais 151. Que, na verdade, a gente pode deixar para fazer no nosso inventário, né? Mas tem bastante coisa fazendo, né? E eu vou, na verdade, jogar isso daqui para lá. E isso aqui vai ser o seguinte. Eu vou... Já vou começar a dompar tudo aqui. Eu vou pegar todas essas coisas aqui. Eu vou jogar para cá, ó. Que mais? O ferro. A gente vai usar bastante ferro até, né? Isso aqui a gente pode deixar ali por enquanto. Isso aqui também. Cimento a gente vai deixar aqui em cima. A gente pode sim. A gente vai ter um tempinho para subir, né? Se eles vieram do lado certo, pelo menos. Madeira é interessante a gente pegar um pouco. Vamos pegar aqui, que a gente deixou. Aqui, se não me engano. Aqui, legal, 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 legal. Vamos deixar aqui, ó. Ah, já tem aqui, beleza. Não tem problema, então. Areia vamos deixar aqui. Nem precisa trazer todas essas coisas para cá, né? Mas, enfim. Vamos pegar um pouquinho mais disso. Isso aqui é uma batalha de levar comigo. E eu vou deixar aqui. Vou deixar isso. Isso aqui eu vou deixar aqui. Caso a gente precise usar a banda, a gente está ali, né? A gente provavelmente não vai pesquisar mais, né? Sabe como é que é? Está comendo. Beleza. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar nos últimos aqui para chegar nas 10 horas. E, como vocês sabem, eu vou finalizando o vídeo aqui já. E aguardem aí que a horda está chegando, né? Não tenho isso para dizer, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam que no vídeo seguinte é o dia da horda, né? E é isso aí. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, comentar o que vocês estão achando do vídeo. E se inscrever caso não for um inscrito, beleza? É isso aí, então. Falou até o próximo vídeo. E até a próxima horda. Tchau.